Nesse momento um bandido, pelo menos as imagens estão me chegando agora de um bandido que coloca dentro de uma empresa uma senhora, fica refém, a polícia já está no local, abre o áudio, repara a negociação, põe aí bandido mantém senhora refém, mantém mulher refém, ele ameaça matá-la, abre o áudio meu filho repara o negociador, repara é dentro de uma empresa, abre o áudio, olha lá ele tem um 32 na cabeça da senhora, bota o GC aí olha lá ele tem a arma engatilhada, repara a senhora estava saindo da empresa, saindo quando ele foi flagrado, repara, ela vai sendo mantida, abre o áudio olha aí, mais um ali que vem chegando, mais um que vem chegando para conversar eu não tenho absoluta certeza, porque as imagens estão me chegando agora, esse é um, seria, seria, eu estou deixando no condicional porque eu não sei necessariamente seria um parceiro ou, olha o áudio olha, já tenho a informação, é um irmão dele, é um irmão dele chamado para o negociador, já trouxe o primeiro da família repara que são imagens que vão chegando para mim nesse momento ele estava em fuga olha, eu tenho a informação, inclusive, que pouco antes da gente chegar, ele teria levado um tiro no braço ali do lado, exatamente do braço esquerdo, onde ele mantém a senhora refém olha, coitado, olha lá olha aqui em São Paulo, hein em São Paulo, um policial acaba de ser executado um policial acaba de ser executado me dá a imagem do comandante Hamilton repara, um policial acaba de ser executado ele matou, ele matou, ainda conseguiu reagir eu quero agradecer um outro policial, amigo dele que me ligou para dizer que realmente foi uma execução me dá o bandido morto me dá o bandido morto tem um bandido morto debaixo debaixo de uma árvore você vai ver comigo o policial chegou a ser socorrido o policial chegou a ser socorrido foi levado para o hospital olha aí você tá vendo aí abre na tela toda abre na tela toda o bandido morto põe exclusivo, minha filha é difícil de fazer é mais ou menos como o Edinho e o amigo dele que foram sair numa aventura e não conseguiam terminar por que não conseguiram? porque era difícil de fazer o que eles arrumaram põe, eu tenho informações com o comandante Hamilton pois é Marcelo, a informação que nós temos que o nome dele é Sandro Cabo Sandro 25 anos de polícia Marcelo na troca de tiros um marginal morreu o outro está ferido foi socorrido infelizmente o cabo foi levado para esse pronto-socorro Jardim de Abril aqui na região de Osasco não resistiu os ferimentos e morreu Marcelo infelizmente olha aqui, deixa eu dizer para vocês no exato momento em que o policial foi executado eu tenho abre toda a imagem eu tenho a imagem no momento em que chegam as viaturas e o policial tinha abre toda, abre toda na tela, meu filho abre na tela olha aí o exato momento em que a polícia olha lá tudo cercado nesse momento o corpo o corpo o corpo ainda ainda estava aí nesse momento o corpo ainda estava aí complica-se a situação complica-se a situação da senhora refém me dá a imagem na tela inteira me dá a imagem complica-se a situação põe o GC aí minha filha para todo mundo entender para você que está chegando nesse momento no nosso Cidade Alerta eu desejo uma boa tarde e explico este criminoso que parece ter levado já um tiro no braço esquerdo está em fuga está em fuga quando a polícia a polícia foi informada do assalto a polícia o imprensou e ele pegou essa dona de casa como refeitadinho olha os lábios dela totalmente contraído já tem um negociador ali tentando que ele se entregue o irmão dele já foi levado trazido na verdade para a cena para a cena para a cena aí do crime para para literalmente tentar convencê-lo aí o irmão esse de azul esse de azul abre o áudio você vai acompanhando e já já eu tenho novas informações sobre o policial morto e uma outra operação também com prisão de criminosos você vai Percival esse é um momento extremamente delicado porque primeiro é impressionante a calma da refém o medo dela é tanto que ela não consegue nem se mexer e o negociador Perci aí precisa muita habilidade para passar confiança para o criminoso não é isso? e ele precisa ser muito habilidoso porque o bandido aí ele mobiliza a mulher com o braço esquerdo está com o revólver engatilhado e rente a cabeça da mulher quer dizer qualquer vacilo qualquer movimento brusco ele aperta o gatilho e a mulher está morta é um momento muito delicado quer dizer a rigor ele quer ter garantias de vida para sair daí Marcelo olha aqui olha aqui você vai vendo o nosso repórter o nosso repórter chegou e a repórter nossa repórter chegou e também eu tenho lá a reportagem porque porque a Vanessa Libório chegou junto e ela e eu tenho a boa notícia o criminoso vai levar um rabo de arraia duas bandas uma estrela o policial luta a capoeira e vai dominar ele na cena põe no ar o criminoso está fazendo um refém aqui dentro dessa empresa a gente ainda nem sabe direito quais são as informações a gente vai chegando gravando tudo a gente fez um negócio de chegar chamar a imprensa não foi? registrar para que garantisse a sua integridade e está sendo feito então agora vamos encerrar esse negócio aqui Cláudio a arma está na cabeça da senhora tá bom o primeiro pedido teu foi atendido por imprensa agora eu quero te pedir para tirar a arma que está ameaçando a vida dessa senhora e ela estava com uma criança na mão a vida não está em jogo porque eu já te falei que eu vou manter eu vou eu vou manter a sua integridade já te dei minha palavra eu estou fazendo tudo o que você pediu a imprensa já está aqui a sua família já foi comunicada eu só quero que tua menina a situação dessa senhora porque uma arma na cabeça ameaça ela estava com uma criança olha a mochila olha o detalhe a mochila da criança na mão da senhora agora a polícia tenta negociar é tenso ele não quer largar a arma ele trocou tiro com a viatura nossa da PM então como ele está baleado ele fez a senhora de refém com a criança a criança onde está? a criança já foi liberada então só está ele aí com a senhora de refém entendeu? a situação é tensa como é que nesse momento vocês costumam agir, Capitão? aqui vai ser feito o cerco o major está desenvolvendo a negociação o importante é que é negociação tá certo a gente continua acompanhando aqui olha ele pediu a nossa presença, capitão ele está muito nervoso agora capitão, nesse momento o que é que é importante para vocês? ele está ferido também o importante é que é importante a gente fazer o tomador de refém ficar calmo, entendeu? para que facilite o contato com ele ele está muito nervoso ele está muito nervoso ele está ameaçando atirar nessa senhora? ele está ameaçando mas a gente está tentando colocar ele sob controle olha, nesse momento, olha, o irmão dele chega ao local vamos mostrar aqui irmão vai lá e vai tentar tirar a arma dele pois é pode encerrar eu quero te levar para o médico vai, vai vai está garantido com ele esse senhor é irmão dele coloca a tua arma no chão coloca a tua arma no chão pode ir pode ir só vem comigo olha, eles vão se aproximando esse é um momento tenso complicado e perigoso a polícia vai chegando perto olha só o major da polícia militar vai chegando perto junto com o irmão do acusado vai tentando agora a liberação da vítima a arma continua apontada para o pescoço e o tempo todo para a cabeça da vítima agora a polícia está tentando fazer ele baixar a arma e ele não facilita ele não abaixa a arma ele está muito nervoso, muito tenso olha, ele vai largar, vai largar a arma vai baixar a arma, olha, vamos ver está abaixando, gente vai, largou a arma jogou a arma no chão o policial retirou a arma ali está muito machucado por que o senhor fez refém essa senhora? meu senhor morreu e ia estava tentando se defender? é, não estava me defendendo não estava fazendo nenhum mal para ela não estava fazendo não não queria fazer mal para ninguém? joga e por que você fez a senhora refém? vinha correndo da polícia? tinha outra opção eu não tinha outra opção? cadê o... vai apresentado agora ele vai sendo levado pelos policiais não tem condições de falar muita coisa está machucado foi alvejado com o disparo vai sendo levado agora para a viatura da polícia viatura que já se aproxima aqui ao local antes de ser colocado na viatura ele passa por uma revista os policiais vão conferir se não tem mais nenhum outro armamento nunca é calmo porque sempre o tomador de refém está nervoso mas ele conseguiu entender que a função da polícia é fazer esse trabalho e tranquilizá-lo e graças a Deus deu tudo certo em um tempo bem curto o que aconteceu antes? por que ele fez a senhora refém? eu vinha dobrando aqui na Dom Pedro II quando eu vi ele andando com essa senhora e um garoto e uma arma no pescoço dela e um policial também que estava em uma moto particular vinha acompanhando eu resolvi ajudar o acompanhamento do policial e ele adentrou aqui e foi quando a gente começou a negociar agora o que ocorreu para trás que ele foi baleado ele chegou a me dizer que tinha perdido a parada estava baleado mas não foi desferido nenhum tiro da polícia esse baleamento foi antes dessa negociação eu não sei lhe dizer o que ocorreu para trás eu não conversei com ele desse assunto o que foi que aconteceu? por que que se chegou a esse ponto crítico? é que ele trombou com a viatura nossa que nós estávamos em ronda aqui então nós vi uma atitude dele suspeita eles estavam num palio prata inclusive eles trocaram o tiro com a nossa guarnição aí eles abriam fuga para cá e ele pegou a senhora com a criança como refém aí veio atravessando até esse local dessa loja aí foi que nós já dissemos da viatura já encontrou um major também que nos ajudou nos apoiou e negociou a rendição com tranquilidade vocês não tem ideia de que crime ele estava envolvido antes disso algum assalto? não eu acho que eles ainda iam praticar o assalto como eles viram a nossa viatura eles atiram na nossa guarnição essa era a arma que estava na mão do acusado durante todo o tempo apontada para a cabeça da vítima um revólver calibre 38 a senhora vinha caminhando pela rua quando foi abortada? foi aqui e como é que ele falou? ele ameaçou a senhora? ele ameaçou a senhora? ele fez ameaça? ele não me ameaçou ele só dizia assim olha, não se preocupe que eu não vou fazer nada com a senhora mas me ajude eu disse, não te preocupe, eu vou te ajudar situação muito tensa inclusive o seu neto de 7 anos estava com a senhora eu estou muito preocupada com ele a menina está chorando demais está chorando muito ficou assustada? fiquei ele falava alguma coisa para vocês? não só apontava? ficou assustado pela avó? fiquei